Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, muito boa tarde. E eu continuo a agradecer mais uma vez, apesar de tanto agradecer a vocês, a esse povo maravilhoso, nesse mundo imenso que é no Rio de Janeiro. É uma alegria estar aqui conversando com vocês, falando, programando esse vídeo aqui, porque eu estou feliz, feliz porque eu vejo o meu trabalho cada dia crescendo mais. A vocês, no canal, aos todos os DJs, eu, DJ Mustafa, fico elogiado, fico feliz, fico... Gente, é tanta felicidade de cada dia, cada hora, cada minuto, que eu vejo as pessoas comentarem os vídeos do meu trabalho. Isso me faz, cada vez, ser melhor a melhorar o canal, a melhorar os vídeos. Como você te faz as coisas com amor, com carinho. Tudo sai perfeito. E eu, quando vejo os comentários, e quando vejo as pessoas se inscrevendo no meu canal, olha, eu, tudo de alegria, com felicidade, eu, sei, eu fico, sabe, eu fico muito emocionado, fico muito emocionado mesmo, porque eu comecei pouco tempo, ainda não sou um DJ profissional, não sou, comecei pouco agora, começo a estudar, a aprender, cada dia eu estou aprendendo mais, e eu vejo que essa dedicação de vocês no YouTube me faz ser um DJ cada vez melhor. Eu sou, eu tenho, eu tenho, meus equipamentos é, coisa, coisa, coisas que eu não vou aprender, né, assim, eu estou estudando, eu não sei tudo, né, não sei tudo, mas eu preciso fazer o melhor de mim, pra poder atender vocês, a todos, eu faço uma, uma live ao vivo, né, eu mesmo comento meus próprios vídeos ao vivo, porque é muita gente, é, tem, é, muita gente, né, que, que vai, tá fazendo ao vivo, então, aí eu fico um pouquinho triste, porque, como eu vejo, tem duas pessoas, três pessoas, é, me assistindo, né, mas eu fico felizmente, gente, porque é, é aquela dedicação, aquele carinho, que vocês estão tendo o que eu pedir e assistindo, né, e como eu vejo que vai começar, né, uma live ao vivo, né, no meu canal, e eu vejo uma, duas, três pessoas, só, né, eu fico triste, né, não, eu fico naquela expectativa de as pessoas virem mais, virem mais, virem mais, e agora eu não vejo virem mais, por ficando mais alegre, né, eu vou puro de alegria, e assim, eu me sinto muito feliz, feliz de estar aqui no Rio de Janeiro, eu estudei na Praia da Barra, vou ter falado com vocês, né, porque eu não, né, não estou em casa, assim que eu voltar pra casa, eu vou fazer mais, mais, uma sequência de sangue, das antiga, que a gente corta de putinha, tá no sangue, tá no coração, então, meu povo do YouTube, e o público, pra vocês, DJ Mustang, agradece-me de coração de Deus, de coração, que Papai do Céu, agradeço-me a todos vocês, tá bom, que fiquem com Deus, para aprecer aqui a nossa natureza, a Praia da Barra, da Barra, da Barra, aonde eu tirei, nesse tempinho, para agradecer, para agradecer a todos vocês, tchau, tchau, tchau.